Uma viagem no tempo. A mais tradicional confeitaria do país completa sempre 16 anos. Gente como Olavo Bilac, Getúlio Vargas, Rui Barbosa e Chiquinha Gonzaga passaram por lá. Um dos pontos turísticos mais procurados do Rio de Janeiro deu hoje um cardápio diferente aos frequentadores. Além do tradicional lanche da tarde, muita dança e animação. Quem anda pela rua Gonçalves Dias, no centro do Rio, não pode deixar de perceber o prédio da confeitaria Colombo. Aqui parece que o tempo parou, e mais exatamente, na Europa do século XIX. Um dos raros lugares onde a gente vê pessoas tomando o chá da tarde. Um ambiente que se tornou parte da história de várias gerações. A tradição é do Rio de Janeiro, é por isso que ela emociona. A Colombo foi ideia de dois portugueses. Um se chamava Manuel e o outro Joaquim, é claro. A confeitaria já passou por tempos difíceis e nos anos 90 quase chegou a fechar. Mas agora, aos 116 anos, essa senhora mostra que está mais viva e mais animada do que nunca. Os clientes acham que essa é uma tarde igual às outras. Mas de repente, algumas pessoas que estavam nas mesas se levantam e calçam luvas. O tradicional dá lugar ao moderno. O grupo faz o que chama de intervenção e conquista a plateia. Um astral muito bom, todo mundo muito alegre, muito bonito, bacana. Gostei da surpresa e da integração das pessoas. É um lugar glamuroso, eu acho que é um lugar que as pessoas se sentem muito bem, então é uma troca de energia, que é de pessoas dançarem. Quem dança é muito feliz, né? Eu como você E aí E aí E aí E aí E aí